E este é o Auto Parca Car. Olá, sou o Rafael Barbosa e tu, olá, sou o Telmarcanjo. Olá, sou o Barcanjo. Telmarcanjo, mano. Olá, sou o Rafael Barbosa. Olá, sou o Telmarcanjo. E este é o Auto Parca Car. Se entrar é não, mano. Não, não está fixe. Mano, mas tens de meter música, porque este carro merece uma música muito boa. Está vendo? Então peguei o som. Então peguei. Bom som. É confortável o carro, não é? Conseguimos da carrão. Já, mas o carro é fixe. Condições, mano. Hã? Condições, mano. Tem, tem, tem. Olá, BMW. Estou aborrecido. Custa a crer que estás a ser aborrecido por aqui. Talvez ainda não tenha ter a oportunidade de experimentar o modo desportivo. Então vou experimentar o modo desportivo. Yeah, mano. Nada assim. Afinal já estou mais dinâmico, não estou tão aborrecido. Anda assim. Anda assim. Yeah, modo de espor demais. Anda assim. Anda assim. Como me faz de aborrecir aqui? Não, afinal, afinal temos, 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 temos carro. Mano, mas este modo de espor, olha só. Está bom? Hum? Está bom sim, mano. Está bom sim. Bom som, bom carro. Estás a viver bem ou não? Ah, não sei por querer. Está tudo bem? Não vou perguntar. Tchucu, tchucu, ué. Tchucu, tchucu, ué. Toma. Faz bem, faz bem. Hã? Isso. Querias que pudesse derrapar? Yeah. Hã? Dá-lhe um modo. Querias que pudesse derrapar? Acelera-me assim, se eu posso errar assim. Não, mas dá, tem um modo qualquer que dá, a tração, a tração, dá para desligar mais. Os meus olhos até brilham aqui, mano. Até brilham. Boa condução, boa segurança. Olha aí o buraco, olha o buraco. Não, o carro devia sozinho no buraco. O carro devia sozinho no buraco aqui. Não batemos? Temos que ir, temos que contornar aqui o irmão. Aprenda, aprenda comigo, então. Toma-os. Entretanto, até vou ligar à minha mulher para perguntar o que é que é o almoço. Mano, no carro dele, não tem isto? Ligado não, mas vou mandar grande mensagem, perguntar o que é que é o almoço para me ter comida a descongelar. Muito facilmente. E eu já andei no carro dele e não tem nada disto, mano. Depois falamos só com tantas que tenho que tocar de carro, tenho que tocar para isto. Já aprendeste? Queres um igual? É de banho. Queres um igual? É um sonho. Não sei, é com o galho. Foi um prazer. Malta, espero que tenham gostado e que tenham visto que esta dupla é tão boa fora de campo como lá dentro. Os nossos nomeados são João Pedro. Ou o teu filho. E o filho. Um grande abraço. E mais uma vez espero que tenham gostado. Estamos juntos. Estamos juntos, família. Tchau, 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 tchau.